Já estou cansado De ser um escravo Desses seus caprichos Das suas lamúrias Das suas frescuras Desses seus atritos Sempre suas frases Formam uma base Para uma briga Eu de fato cheio Não encontro meios Pra te agradar Se você quiser transar comigo Numa boa Terá que mudar Sua filosofia de vida Amor Se você quiser transar comigo Numa boa Terá que me ver Terá que me aceitar Vem como eu sou Já estou cansado De ser um escravo Desses seus caprichos Desses seus caprichos Das suas lamúrias Das suas frescuras Desses seus atritos Sempre suas frases Formam uma base Para uma briga Eu de fato cheio Eu de fato cheio Não encontro meios Pra te agradar Se você quiser transar comigo Numa boa Numa boa Terá que mudar Sua filosofia de vida Amor Se você quiser transar comigo Numa boa Terá que mudar Terá que mudar Sua filosofia de vida Sua filosofia de vida Amor Se você quiser transar comigo Numa boa Terá que mudar 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 Terá que mudar